Elliot Erich é um fotógrafo da Magra, um respeitável senhor, que está a caminho dos 90 anos, se já não estiver lá, e é o grande mestre de humor do século XX. Ele costumava dizer que fazer rir ou chorar era o grande objetivo da fotografia dele. Ele trabalhou nessas falhas e incertezas que a realidade nos apresenta o tempo todo e que a gente deixa passar. Ele registrou alguns dos mais interessantes momentos de desequilíbrio humorístico da realidade que nos cerca. É o nosso grande mestre de humor na fotografia. Se há uma coisa que o fotógrafo nunca deve fazer, é demonstrar ou exposer ao público essa plancha de contato. Nós podemos tirar algumas conclusões ruins e, pior ainda, algumas conclusões. Legenda Adriana Zanotto